Olá, bom dia. Segundo a equipe econômica do governo, em 2021, Brasil deu sinais de recuperação, com reabertura de empresas, geração de empregos e incentivos ao setor. E esse também foi o ano do 5G. A quinta geração da internet vai levar integração digital para mais de 5 mil municípios. E na entrevista especial com ministros, vamos ver o que diz Marcelo Queiroga sobre as ações na área da saúde. A edição desta quinta-feira, 23 de dezembro, está começando. 8 horas da manhã, estamos ao vivo pela TV Brasil e redes sociais. Durante esta semana e na próxima, vamos exibir os principais trechos das entrevistas de ministros ao programa de rádio A Voz do Brasil. Eles vão ao ar até 31 de dezembro. A vacinação contra a Covid-19, os programas voltados à saúde primária e a valorização dos profissionais foram os destaques da entrevista do ministro Marcelo Queiroga. Confira. Ministro, vamos começar falando sobre Covid-19, não tem como ser diferente. Qual foi o maior desafio do Ministério da Saúde no enfrentamento à Covid neste segundo ano da pandemia? Bom, é uma emergência sanitária de importância internacional, criou uma pressão sobre o sistema de saúde do mundo inteiro. O nosso sistema único de saúde, que tem sido a grande trincheira de enfrentamento à pandemia da Covid-19, ele precisou ser fortalecido. Por exemplo, leitos de UTI, nós tínhamos 23 mil, hoje nós temos mais de 40 mil leitos de UTI. Mas o desafio maior foi implementar uma das maiores campanhas de vacinação contra a Covid-19 no mundo. Em seis meses, nós assistimos uma redução de 90% do número de casos e uma redução de 90% do número de óbitos. Hoje nós temos uma média móvel de óbitos nos últimos sete dias inferior a 130 casos. No pico da pandemia, houve dias com mais de 4 mil óbitos. O Ministério lançou uma portaria sobre o infarto agudo do miocárdio, que ainda é a doença que mais mata no Brasil. Na realidade, as doenças cardiovasculares são as principais causas de óbito no mundo. Estima-se que mais de 18 milhões de indivíduos morram de doenças cardiovasculares. No Brasil, nós temos mais de 380 mil óbitos por doenças cardiovasculares e as que mais matam são o infarto agudo do miocárdio e o AVC. Doenças cardíacas são as que mais matam. E por isso, o Ministério da Saúde editou uma portaria ampliando a possibilidade do tratamento do infarto agudo do miocárdio, agora de uma maneira organizada na fase pré-hospitalar. Aqueles que têm infarto, 30% morrem antes de chegar no hospital. Então, nós precisamos resolver e melhorar a assistência nessa fase pré-hospitalar. E nós ampliamos em mais de 40 milhões o investimento para o tratamento do infarto agudo do miocárdio. Ministro, qual a importância da inauguração de um espaço como o Biobanco, feito pelo Ministério da Saúde e pela Fiocruz, lá no Rio de Janeiro? Fundamental. O investimento na pesquisa, ter ali um repositório de vírus e de outros micro-organismos que possam ser depois utilizados para a pesquisa, utilizando a grande biodiversidade brasileira. E isso teve uma importância fundamental no enfrentamento da Covid-19. Essa parte da vigilância genômica foi muito fortalecida no Brasil. O governo investiu na estruturação da rede de laboratórios de LACENSE. E aqui no Brasil, nós identificamos uma das variantes desse vírus, a variante Gama. Então, ter esse biobanco é uma aposta no futuro. Ministro, o Brasil também é referência para o mundo inteiro quando o assunto é saúde indígena. Inclusive, nós temos 80% da nossa população indígena já vacinada. Mas não para só na questão da vacinação, tem muito mais, né? Não, a Secretaria Especial da Saúde Indígena, a CESAI, faz um trabalho extraordinário através dos distritos sanitários indígenas. A finalidade é cuidar da atenção primária, atenção básica. Nós temos as chamadas unidades básicas de saúde indígena. Nós temos uma estrutura das casas de saúde indígena, que dão apoio aos indígenas que precisam de assistência especializada à saúde. O recurso da telesaúde, da saúde digital, já começa a ingressar fortemente. Eu mesmo já tive a oportunidade de visitar o Polo Leonardo, no Xingu. Lá habitam mais de 40 etnias indígenas e que são cuidados com toda a atenção da CESAI e do Ministério da Saúde. E para o ano que vem, tem novidade para os profissionais da saúde, os residentes médicos, um incremento de 23% nas bolsas pagas para esses profissionais. Um grande reconhecimento, né, ministro? É o nosso futuro, né? Os profissionais de saúde, não só os médicos, mas os outros profissionais de saúde são fundamentais. Durante a pandemia, mais uma vez, se reafirmou a importância dos profissionais de saúde e nós precisamos cuidar da formação desses profissionais desde o início. Então, nesse sentido, o Ministério da Saúde atua de forma integrada com o Ministério da Educação, a nossa Secretaria SEGETS, né, Secretaria de Gestão do Trabalho, Educação e Saúde, trabalhou fortemente em conjunto com o MEC e hoje, além de aumentar o valor da Bolsa, que hoje era cerca de R$ 4.100,00, é pouco, mas isso foi um grande esforço que já foi feito pelo governo, dentro das questões de restrição orçamentária que vivemos, nós também vamos remunerar o preceptor. Então, pela primeira vez na história desse país, os preceptores começam a ser remunerados. Estímulo também para a saúde básica, não é, ministro? Onde tudo começa lá na ponta, próximo às famílias. Com certeza, aí o SUS dá um show, né? Atenção primária à saúde. O governo Bolsonaro priorizou a atenção primária desde o início. À época, a atenção primária era um departamento da Secretaria de Atenção à Saúde. Pois bem, o presidente Bolsonaro criou a Secretaria de Atenção Primária à Saúde e o investimento, ele subiu. Na atenção primária que nós vamos fazer a revolução da saúde pública, são mais de 48 mil unidades básicas de saúde e mais de 53 mil equipes de saúde da família. É extraordinário. A entrevista completa do ministro da Saúde, às sete da noite, no programa de rádio A Voz do Brasil e nas redes sociais da TV Brasil. E em 2021, segundo o Ministério da Economia, o Brasil deu sinais de recuperação. Além da vacinação, que possibilitou a retomada de atividades, o governo federal também atuou para a manutenção de empregos e com incentivos importantes. Para evitar que portas se fechassem e o número de desempregados aumentasse, o governo saiu em socorro da economia. Uma das medidas de destaque foi o PRONAMP, o Programa de Crédito para Micro e Pequenas Empresas, que nasceu em 2020 de forma temporária e se tornou política pública permanente em 2021. A nova edição do PRONAMP trouxe mais facilidades para o empreendedor, como maior prazo de carência e de pagamento. O PRONAMP foi um programa de crédito bem-sucedido e, de novo, foi a primeira vez que teve uma recuperação econômica no país, onde metade do crédito foi canalizado para pequena e média empresa. Em 2021, as contratações de crédito pelo PRONAMP somaram 25 bilhões de reais, com mais de 320 mil empresas atendidas. Juarez conseguiu manter a pastelaria em Florianópolis, com o auxílio do programa. Consegui pagar todas as minhas contas, mantive os meus funcionários, não demiti ninguém. Então, foi muito importante o PRONAMP para a minha empresa. Em outra ponta, o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, o BEM, foi relançado. Em 2020, ele nasceu com o propósito de preservar empregos a partir da suspensão ou redução da jornada de trabalho e do salário, com complementação paga pelo governo federal. Em 2021, a iniciativa durou até agosto. Mais de 3 milhões e 200 mil acordos foram celebrados pelo BEM, atendendo quase 2 milhões e 600 mil empregados. O esforço para manter e gerar mais empregos em 2021 vem dando resultados. Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, mostram que de janeiro a outubro deste ano, foram criados mais de 2 milhões e 600 mil empregos formais no país, a maior parte deles no setor de serviços, com destaque para a recuperação do turismo, uma das áreas mais afetadas pela pandemia do coronavírus. Várias e várias áreas turísticas brasileiras estão com as reservas descortadas nos hotéis, nas pousadas e é importante destacar porque esta é uma área da atividade formal que tem que ser olhada com muita atenção porque ela tem um potencial de crescimento enorme em nosso país. A tecnologia 5G vai levar integração digital para mais de 5 mil municípios brasileiros. Quem comenta é Ricardo Caldas. 2021 vai entrar para a história do Brasil como o ano das telecomunicações. De fato, foi feito neste ano o maior leilão da história das telecomunicações do Brasil. Só para dar uma dimensão para o nosso telespectador do que significou este ano, cabe lembrar que foi arrecadado em torno de 47 bilhões de reais. Essa arrecadação só foi inferior àquela ocorrida alguns anos atrás com o leilão do pré-sal, onde se chegou a um valor astronômico de 70 bilhões de reais. Mas, para ficarmos apenas dentro da área de telecomunicações e para mostrar ao nosso telespectador o avanço dos valores também, o leilão do 3G, por exemplo, rendeu em torno de 7 bilhões de reais e o leilão do 4G chegou a movimentar em torno de 12 bilhões de reais. A privatização da Telebrás, por exemplo, ocorrida já há algum tempo, gerou em termos de valores 22 bilhões de reais. Mas, nada disso importa. O que importa realmente serão os investimentos que chegarão no país em função do 5G. O 5G, como nós sabemos, é considerado a tecnologia de última geração. Ela não é apenas um avanço em relação ao 4G, mas é uma nova forma de tecnologia que interliga, inclusive, as coisas. E ela se propõe justamente, entre outros, a fazer essa conexão entre objetos, a chamada internet das coisas. Então, apenas para dar um exemplo, um carro que já possui hoje uma série de sistemas de Wi-Fi, Bluetooth e tudo isso, quando ele chegar na casa do seu proprietário, veiculado, dirigido ou não, automaticamente a garagem saberá disso e levantará a porta ou abrirá os portões para a chegada do carro, sem nenhum contato humano, apenas por programação. E aí, um outro componente importantíssimo relacionado com o 5G, naturalmente, é a inteligência artificial. Então, a conexão da inteligência artificial com a internet das coisas vai mudar a forma com que nós lidamos com tecnologia atualmente. Além disso, um outro ponto a destacar é que as empresas vencedoras no leilão do 5G, elas assinaram compromissos, entre os quais a gente poderia citar levar a 5G para todas as capitais com mais de 30 mil habitantes, garantir pelo menos o 4G nas rodovias federais e naquelas localidades ainda sem conexão e implantar uma fibra ótica em locais com pouca ou nenhuma estrutura de conectividade. Ou seja, é o Brasil entrando, então, no século 21 com o pé direito. Com as férias escolares e festas de fim de ano, a Polícia Rodoviária Federal intensificou as ações de fiscalização e educação no trânsito. É a Operação Rodovida que está sendo realizada em todo o país. No trecho desta rodovia, no Distrito Federal, a movimentação de veículos já começa a aumentar. Em meio a caminhões e carros, os policiais rodoviários federais checam tudo. Da documentação, a parte elétrica do automóvel. Tudo para garantir maior segurança nas estradas que cortam o país. A PRF é muito importante para dar essa segurança para a gente, né? Que está todo mundo legal e está tudo ok. Essa ação realizada aqui às margens da BR-020 faz parte da Operação Rodovida, que teve início este mês e vai até março do ano que vem, nas estradas de todo o país. Com ações educativas e de fiscalização, o objetivo é reduzir a violência no trânsito durante as festas de fim de ano, férias escolares e o carnaval, quando a movimentação nas estradas costuma ser intensa. É uma reunião de esforços, de aumentar a fiscalização e combater as infrações mais letais, né? São as ultrapassagens indevidas, excesso de velocidade, não uso de cinto de segurança ou dispositivo de retenção, capacete, além da embriaguez. É isso. Para rever as reportagens de hoje, acesse as nossas redes sociais. A gente volta a se encontrar amanhã, às 8 horas da manhã. Até lá. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri